O Legendado é esticado e por algum motivo eles estragaram a imagem. O Legendado é esticado e por algum motivo eles estragaram a imagem e por algum motivo eles estragaram a imagem. O Legendado é esticado e por algum motivo eles estragaram a imagem e por algum motivo eles estragaram a imagem. O Legendado é esticado e por algum motivo eles estragaram a imagem e por algum motivo eles estragaram a imagem. O Legendado é esticado e por algum motivo eles estragaram a imagem e por algum motivo eles estragaram a imagem. O Legendado é esticado e por algum motivo eles estragaram a imagem e por algum motivo eles estragaram a imagem e por algum motivo eles estragaram a imagem. O Legendado é esticado e por algum motivo eles estragaram a imagem e por algum motivo eles estragaram a imagem e por algum motivo eles estragaram a imagem. O Legendado é esticado e por algum motivo eles estragaram a imagem e por algum motivo eles esquentou. O que é que é isso? Eu amo essa música. Fica aí do cabelo. Não é copyright? Fala! É o cover, YouTube! É o cover! Fala! 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 Beleza! Eu quero saber o que que a Sophie fez. É a hora que eu tinha que tomar o seu remédio dela, é isso que eu sei. Não tinha comunista aparecido. Eu teria que fazer um acordo separado pra ver as coisas. Ah, o comercial da mãe não tá listado. Ai meu Deus do céu, o risco. Bunny Smiles Games apresenta um jogo revolucionário na indústria de arcade, perfeito para todos os filhos e adultos. Hoje, Bunny Smiles Inc. toma outro passo para o futuro com Bunny Farms. É Ends Apple Farm. É atualmente Ends Apple Farm. Cara, é literalmente Ends Apple Farm, isso é incrível. Solve puzzles, aproveite parties e, mais importante, tenha divertido. Bunny Farms é o jogo mais futurista de arcade, com tecnologia do artigo e feitas como... Grafícios avançados. Grafícios avançados. Voices avançados. Voices avançados. Bunny Farms é o jogo ideal para todos e, em breve, uma máquina Bunny Farms pode ser o seu próximo arcade. Bunny Farms. Quando saiu isso, velho? Quando saiu isso? 1 de agosto de 2020. Ends Apple Farm... Eu não sei, eu não sei. Ends Apple Farm. Isso é literalmente. Tem até o celeiro ali, velho. O celeiro, o formato dos personagens, o chão. Calma. Qual foi o primeiro release de Ends Apple Farm? Calma. Que foi em agosto de alguma coisa, velho. Vamos ver os updates... Cadê? Game has been launched. Aqui. Cara, Ends Apple Farm. Ends Apple Farm é a copia. No open files, proibido. 20 de agosto de 2021, que saiu... Ends Apple Farm sai um ano depois. Cara, o quê? Cara, o quê? Por quê? Vem e joga com isso. Vai ter muita... 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 Squid Games! Squid Games! Tem uma lápide ali? Cadê? Tem um monte de coisa que apareceu ali. Apareceu um monte de coisa. Ah! Aquilo não é uma lápide. Aquilo é uma placa. Ah, não. Isso aqui não é uma lápide, meu Deus do céu. Isso aqui é um negócio de correio. Calma, eu te susto. Ah, é alto. É bom. Uma caixa de correio. De susto. Tá, tem um monte de coisa. Bota isso aqui em slow motion. É a mina do Squid Games. Eles atualmente copiaram o Alton Files do Squid Games. Atualmente o Squid Games copiou o Alton Files. Eles entraram face ali, você viu? Tá, eu vi. Isso aqui é o Klaus. Cara, isso é literalmente do Alton Files. Isso é literalmente do Alton Files. M36 tem alguns explicamentos pra fazer. Mas tá bom. O cara que morreu no primeiro episódio. O Files. O Alton Files. Ahn... O Alton. É, ok. Calma. Botão errado. Carro! Chevette! Não é o Chevette. Necessário... Tá, o Bonnie e o Klaus tem uma coisa muito... Ok, esse palhaço. Era a mina lá, curiosa. O nome desse palhaço agora canonicamente na minha cabeça é a Curiosidade Matou o Gato. Curiosidade Matou o Gato. Matou o Gato. Que é Brighton 27. Mas que é o endereço. Tá, eu consegui bugar o meu player. Eu pergunto o que vai acontecer. Eu pergunto o que vai acontecer. Eu pergunto o que vai acontecer. Ah, o próximo episódio grande é o... É o... É o... É o... É o... Apoiaram o Alton Files. É a coisa mais creepy do mundo. Eu tô falando... 58 minutos! 58 minutos... 58 minutos... O final, a última quote... Do... Eu estou tentando te contatar sobre sua... Seu seguro de carro. Ah, corta o vídeo. Corta o vídeo. Peraí, vê... Não, tem legenda, vou botar pra traduzir agora. Eu tô tentando te contatar sobre sua garantia de carro. Tá, esse aqui é grande. Eu vou... Vê o tempo dos outros lá. 58... Deixa eu ver... Sete, ainda tem mais um de 39. E aí tem mais... Ah, o FNAF VHS tem... Ah, o FNAF VHS tem... Preciso de Mc... Squid Games. Squid Games Mc... Meu Deus do céu, eu não consigo fazer nem isso. McGill. Esquire de Mcgames Mcgill, eu sou. E aí 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 E aí